E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós temos um petisco maravilhoso, hoje nós vamos fazer croquete de mexilhão, que é uma maravilha, é uma explosão de sabores. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhar os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal e responder a sua pergunta e nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok. Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 400 gramas de mexilhão limpo, 1 alho poró picadinho, 4 dentes de alho picadinho, 60 ml de vinho branco seco, 40 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga, 300 ml de leite integral, sal a gosto, pimenta do reino moída a gosto, suco de 1 limão, para empanar, 150 gramas de farinha de trigo, 3 ovos batidos, 300 gramas de farinha panko, e 1 litro de óleo para fritura. Também pode ser frito na airfryer. Então pessoal, iniciando a nossa receita, acendemos o fogo, vamos colocar aqui a nossa manteiga, vamos deixar essa manteiga derreter, para começarmos a refogar os nossos demais ingredientes. Então vamos lá. Então pessoal, já está na hora de colocarmos o nosso mexilhão, observem que ele está picadinho, então vamos acrescentar o nosso mexilhão, agora vamos começar a refogar esse mexilhão, na manteiga, vamos misturá-lo aqui, para absorver os sabores da manteiga. Essa receita pessoal, é uma explosão de sabores, é maravilhosa. Olha, que maravilha. Vamos deixar começar o cozimento aqui, para acrescentarmos os demais ingredientes. Então vamos lá. Então pessoal, começou a refogar, podemos colocar o nosso alho, bem picadinho, que ele vai soltar seus aromas agora, junto ao mexilhão. Vamos acrescentar também, o nosso alho poró, que está bem picadinho também. Agora vamos misturar esses ingredientes, e vamos deixar refogando agora. Olha pessoal. Olha que maravilha. Vamos deixar começar a levantar uma leve fervura aqui, para continuarmos a nossa receita. Então vamos lá. Agora pessoal, já podemos colocar, o nosso vinho, olha aí, para deglaçar junto com essa maravilhosa receita. Então aqui a gente mistura, e agora vamos deixar, reduzir bem, o líquido, cercar bem esse líquido, aí a gente volta, com a nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal, enquanto está reduzindo, observem, já podemos colocar, o nosso sal. Já podemos colocar sal, podemos colocar, pimenta do reino, e esse ponto do sal pessoal, nós vamos corrigindo ele, no decorrer da nossa receita, ok? Então agora aqui, nós vamos deixar, continuar secando aqui, reduzindo esse caldo, para acrescentarmos, os demais ingredientes, ok? Então vamos lá. Então pessoal, quando está, no processo de cozimento, podemos colocar, alguma coisa ácida, na nossa receita, ou podemos colocar, ou podemos colocar um limão, um suco de um limão, ou podemos colocar, um vinagre, aqui nós vamos estar, utilizando, suco de um limão, taiti, ok? Então vamos deixar, cozinhando, a nossa receita. Misturamos mais um pouquinho, e vamos deixar, reduzindo. Vamos lá. Então observem pessoal, como que já reduziu, mas tem, caldo aqui ainda, vamos deixar, esse caldo, secar completamente, então vamos deixar, reduzindo aqui, para continuarmos, a nossa receita. Então vamos lá. Então pessoal, observem, que secou completamente, então aqui agora, podemos acrescentar, o nosso leite, ó, acrescentamos o nosso leite, misturamos, e já podemos acrescentar, a nossa farinha. Que a farinha agora, nós vamos cozinhar, essa farinha de trigo, até dar o ponto desejado, aquele ponto, que a massa, começa a sair, do fundo da panela. Então agora, vamos misturar aqui, e começar, a misturar, sem parar, até dar o ponto. Então vamos lá. Observem pessoal, a textura, que vai ficando, a nossa massa. Ela vai tomando, uma forma maravilhosa, uma cor maravilhosa, então já está, quase no ponto. Vamos lá. Então pessoal, observem, que ela já começou, a sair do fundo da panela, olha, não está deixando nada aqui. Então esse é o ponto desejado, da nossa receita. Agora nós vamos, apagar o fogo, e vamos transferir, essa massa, para um prato, reto, e vamos tampar, com, com papel, um plástico filme, para colocarmos, na geladeira, e deixar descansando, até esfriar, esfriar completamente, para começarmos, a enrolar, os nossos, croquetes. Então vamos lá. Então pessoal, agora vamos transferir, a nossa massa, para o nosso prato, olha aí, que maravilha, sai completa. Agora vamos abrir, essa massa, aqui ó, aqui pessoal, quando eu, antes um pouco de transferir, eu provei o ponto do sal, estava maravilhoso, tá? Então não é necessário, acrescentar sal, então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, o plástico filme, sobre a nossa, a nossa massa, vamos apertar aqui ó, porque eu não quero, que tenha contato, com nada, com ar, para não dar, naquela crostinha, que sempre dá, quando você não, não tampa, cremes, pastas, e demais. Então aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar, a geladeira, deixar esfriar completamente, e voltamos. Vamos lá. Bom, então pessoal, passada uma hora, de geladeira, nossa massa, está completamente fria, você também pode, colocar no freezer, para acelerar, esse processo, ok? Aqui agora, o processo é simples, você vai com uma colher, você vai medindo, o tamanho, que você vai querer, do seu, do seu croquete, aqui ó, vamos pegar uma quantidade, razoável aqui, vamos reservar, e aqui nós vamos, molhar ele aqui, do tamanho, que a gente quer, ó, redondinho, agora, nós vamos reservando eles, quando terminarmos, a gente vai começar a empanar, então vamos lá, mais um, mesma coisa, vamos formando eles, na mão, procurando sempre, um tamanho uniforme, para ficar bonito, aqui nós vamos fazer, eles em bolinha, e agora, quando finalizarmos todos, a gente volta, ok? Então vamos lá, então pessoal, a nossa receita, renderam, 19 croquetes, pesando 30 gramas, cada um, observem, agora, nós vamos para o próximo passo, que é empanar, os nossos croquetes, então vamos lá, então pessoal, o processo do empanamento, aqui vai ser, farinha de trigo, ovos, e farinha panko, farinha panko, mais granulada, dá uma crocância, mais na nossa receita, então vamos começar, primeiro a gente passa, na farinha de rosca, ó, empanamos bem, na farinha de rosca, levamos, para os ovos, ó, vamos passar, nos ovos, e agora, na farinha panko, ó, e para fritar, é muito fácil, porque é só deixar dourar, porque a parte, de cozimento, já está cozida, então aqui, ó, podemos, com as mãos, dar mais uma, boleada nele aqui, e mostrar para vocês, ó, olha aqui pessoal, o nosso primeiro, já está pronto, aí nós vamos fazer, com todos aqui, e voltamos, então pessoal, acabamos de, empanar, os nossos croquetes, observem, que maravilha, ó, agora, já colocamos ao fogo, uma panela, de ferro, com óleo, quando ele estiver bem quente, a gente começa, o processo de fritura, ok, então vamos lá, então pessoal, gordura quente, vamos, começar, a fritar, os nossos croquetes, ó, gordura quente, vamos colocando, alguns croquetes, cuidado ao mexer, com gordura, por isso nós estamos, colocando com uma, colher, olha aí pessoal, que maravilha, vamos fritar, esse set, para degustar, mas essa, essa maravilhosa receita, aqui é o igual, eu falei né pessoal, é a conta de dourar, os nossos croquetes, e retirá-los, por quê? Porque, já foi cozido, o mexilhão, já foi cozido, anteriormente, só que é deixar, dourar, então vamos lá, então pessoal, observe, estão douradinhos, então vamos, retirá-los, da gordura, e colocá-los, para escorrer, aqui eu tenho, uma peneira, onde eu gosto, de colocar, fritura, para escorrer, porque não deixa, encharcado, o papel toalha, igual, muitos gostam, de usar papel toalha, então eu prefiro, uma peneira, então pessoal, podemos apagar o fogo, agora, a gente volta, degustando, essa maravilhosa, receita, ok? então vamos lá, então pessoal, prato preparado, receita finalizada, é a hora, de degustarmos, a nossa receita, então vamos lá, olha pessoal, que prato maravilhoso, agora, aquela melhor hora, a hora, de degustarmos, a nossa receita, aqui nós temos, um creme, de pimentão, olha pessoal, acompanhando, a nossa receita, olha que suculência, a nossa receita, pessoal, olha, olha, aquela melhor hora, a hora, de degustarmos, a nossa receita, vamos lá, hum, que explosão, de sabores, o sabor, do mexilhão, do alho, da manteiga, do alho poró e com o toque desse creme de pimentão ficou divino, ficou uma maravilha agora, observem a crocância desse nosso nosso bolinho ó ó agora, vamos partir um bolinho ó, só pra vocês verem olha que maravilha fica mais essa dica do cozinhando com morete e bom apetite então pessoal o que acharam da nossa receita esse croquete, o meu filhão ficou divino, ficou uma maravilha observem a crocância observem que perfeição fica mais essa dica do cozinhando com morete mas antes de terminarmos você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se, deixe seu like ative o sininho de notificação pra receber as próximas receitas compartilhe os nossos vídeos assim você estará ajudando ao crescimento desse canal deixe uma mensagem que teremos o prazer em respondê-la uma sugestão de receita que teremos o prazer em reproduzi-la e nos sigam no facebook no instagram e no tiktok ok? muito obrigado até a próxima tchau 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 tchau